Música Ah, vem, então vem, completa agora o teu feitiço, ah! Bom dia a você que tá em casa no escritório, onde você estiver, estamos chegando, chegando assim ó, com muita calma, dizendo pra você, tudo vai dar certo, se não tá dando, é porque vai dar certo, se estiver dando certo, agradeça, olha aqui, fala e agradeça, bom dia a você, Aline! Bom dia a você, Eri, bom dia, Guipa, bom dia pra cada um de vocês, people lindos, sejam muito bem-vindos! E agradece, agradece sempre que a graça desce, a gratidão é aquela plenitude, é aquele caminho que a gente vai limpando, tirando todas as impurezas que tem pra gente conseguir transitar melhor, lembrando gente, isso aqui ó, isso aqui não é casa não, a casa é lá no final, isso aqui é a nossa jornada, vamos fazer essa jornada ser sempre mais leve, cada vez melhor! Ah, cada vez melhor então, melhor, melhor, subindo, 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 subindo o astral, e dizendo que nós estamos aqui, diretamente da RedeTV, levando pra você que tá em casa, onde você tiver, o melhor que temos pra te oferecer, com muito amor, com muita paz e com muita fofoca, porque ele tá aqui, ele tá aqui cheio de fofoca, cheio de notícia, cheio de olhares, olhares estranhos, Tô pronto! Guipa! Tô pronto, Brasil! Tá preparado? Anota aí que eu não sou eterno, hoje tem muita coisa boa pra repercutir com você aí de casa, pra você participar junto comigo, junto com o Eric, então você não perde por esperar ali, também tá ó, daquele jeito, pronto pra fofocar junto com a gente, certo? Certíssimo! Inclusive hoje a gente tem muita coisa boa aqui no nosso Bom Dia a Você, a gente vai ter a presença da Miss, Miss Universo Brasil, Mia Mamédie, que foi eleita na semana passada, tá beleza pura o programa. Mia Mamédie, eu vou falar, eu tenho tanta curiosidade de conversar com Miss, sabia? Tenho tanta curiosidade... Olha que linda! Deixa eu... Ah! Ó! Não queria saber ser casada, ser solteira, porque eu sou de um tempo que na verdade é assim, ah, ela é Miss, ih, Miss não pode namorar, Miss não pode casar, Miss não pode um monte de coisa. Mas então, eu também, eu acho que continua, a gente vai tirar todas as dúvidas sobre Miss, a vida de Miss, Não, mas essa Miss é assim, é poliglota, é a Miss é... Não, 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 eu tô ligado, é poliglota... É uma Miss top! Tem a poliglota e tem a poliglota pra caramba! É uma Miss top num grau, e olha, outra coisa top num grau, quem vive passeando aqui por São Paulo, trazendo as melhores dicas cada vez pra gente aqui... Você gosta de vinho? Eu amo vinho. Você ama vinho? Inclusive ontem, hoje eu tô com um pouquinho inchaço aqui nos olhos, porque ontem eu trabalhei com... Trabalhei com vinho. Trabalhou com vinho, é? Ontem eu trabalhei com vinho. Olha, eu acho que o vinho é uma coisa tão romântica. Eu amo. Ontem sozinha. Não! É, porque eu também romance comigo também, que eu vivo no romance comigo, mas ontem sozinha eu tava tomando um vinho. Trabalhou um vinho? Um vinhozinho, é, gostosinho, sabe? Acendi uma vela ali, fiquei assim, comendo uma pizzazinha ali sozinha. Acendeu uma vela, tomou um vinho, ela se paquerou. Muito, mas eu me amo num grau. E eu acho que isso é a melhor dica pra todo mundo que tá assistindo a gente também. Gente, se você não tá num dia bom nem nada, assim, tem que se amar, de verdade, sabe? A sua companhia tem que ser a melhor companhia, porque se você ficar dependente do outro pra ser feliz, aí você não vai ser feliz nunca. Porque a felicidade é o nosso estado, tem que ser o nosso estado de espírito. E a gente tem que alimentar. E aí quem alimentou o nosso estado de espírito vem, trazendo uma dica maravilhosa. Que teve numa feira de vinhos no Parque do Ibirapuera, gente. Aquele parque lindo. E trazendo degustações de vinho, vai mostrar essas curiosidades, tendências do mercado no Brasil, no mundo. É ele, Jean Rios. Bora ver? Todo mundo, em algum momento da vida, já com certeza tomou uma tacinha de vinho, não é verdade? E aqui no Ibirapuera acontece uma feira de vinho pra fomentar muito esse mercado que não para de crescer. Tanto de vinhos de estrangeiros, quanto os nossos nacionais. E claro que eu quero entender tudo. Qual que é o vinho certo? Qual que é o melhor? O que que tem aqui no Brasil? E você da RedeTV, vem comigo. Agora, o Felipe, que é empresário, o que que ele faz? Ele traz vinhos de países europeus aqui pro Brasil, pra nós brasileiros podermos apreciar. Tudo bem? Prazer falar contigo. Bonjour, bonjour. Bonjour. Aqui é nossa maneira francesa pra dizer bom dia ou boa tarde. Como escolher um bom vinho, pra começar? Eu acho que é uma super boa pergunta, porque é a dificuldade no Brasil. Se você chegar num supermercado, tem uma monte de rotulos e você não sabe escolher. Nossa proposta, e acho que o povo brasileiro, ele é super curioso. E sempre tem opções de custo-benefício bom. O vinho brasileiro se torna também uma super boa opção, como nós na Europa, pra beber vinhos mais locais, pra entender mais o que você faz perto de você. Eu acho que isso é uma tendência super importante aqui no Brasil, que o vinho brasileiro se torne uma opção boa. É porque tá muito associado a qualidade do vinho ou do produto com preço, e uma coisa não tem a ver com a outra, principalmente se tratando de vinho, né? Porque tem ótimos vinhos com preços acessíveis. Eu acho que uma coisa particular no consumo aqui, é que o brasileiro não tem, como nós na Europa, uma cultura do vinho. Então ele é super aberto, é um cliente super aberto, consumidor aberto a novidades, como aqui estamos apresentando, tem bag in box, tem latas, tem garafas, claro, de vidro. Mas é um mercado super aberto a levar novos vinhos, a aceitar novas tendências, claro, uvas também no mundo inteiro, que não se achar só na América Latina. Então eu acho que ele vai se tornar, hoje é, vamos dizer, um dos top 20 no mundo, mas ele vai entrar daqui a pouco no top 10 do mercado de vinho, pra nós europeus, pra americanos, pra também o vinho brasileiro. Que legal, que legal. Não, mas ele vai, exatamente, ele vai se tornar um mercado super interessante, pelo fato que, como você não tem cultura, você tá aceitando tendências novas, tá? É a beleza do consumidor. A beleza, a beleza do nosso país é demais. Eu quero entender o seguinte, qual a uva que a gente mais usa no Brasil? A maior parte do nosso vinho é produzido por qual uva, a matéria-prima? Aqui, bom, claro que no Brasil, ou na América Latina, vai ser sempre Merlot, que vai vender Sauvignon e Sauvignon Blanc, que são, no final, as maiores uvas do mundo. Por que que o vinho brasileiro faz sucesso? A beleza do Brasil é o Spumange. O Spumange brasileiro, se fosse uma produção maior, seria um sucesso na Europa, nos Estados Unidos. Seria os maiores do mundo. Não, porque já é, já é, no Brasil. Eu sou francês, eu posso comprar Champagne, mas um Spumange brasileiro, hoje, é um dos melhores que se faz no mundo. Tem que inovar, tem que inovar, inovar o que significa no mundo do vinho. E aqui, no Brasil, é realmente uma tendência super importante. Se você não tem vidro, então você tem uma produção de vinho, o que você faz? Você tem que usar outros modelos, outros embalagens, outras embalagens. E agora chegou a lata de alumínio. A lata, ela tem uma vantagem enorme. Você aqui... Os benefícios do vinho na lata. Sabe, sabe o benefício? Você vai para a praia. Aqui é um país de praia, você aproveita, você vai e você não pode levar, trazer garafas de vidro, porque é perigoso, pode quebrar. Então, em vez de ter seu colher só com latas de cerveja, o vinho agora, ele acompanha a cerveja para a praia. Muito obrigado. Merci beaucoup. Merci. A bientôt. Que danado esse Jean Rios. Será que está trazendo algum vinho para cá, alguma coisa nesse sentido? Deveria, já que é trazido. Fazer matéria de vinho, falar de uma coisa gostosa e tal, e não trazer nada, 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 também não faz sentido. Mas sabe o que eu gostei de saber? Do produto nacional, está tão valorizado no mercado internacional, saber que o nosso espumante está tão valorizado, está entre os melhores do mundo. E eu não sabia disso. Tem muitos anos, é, tem muitos anos. Do nosso espumante está tão valorizado, eu não sabia, que bacana isso. Alguns bons 10, 15 anos. Olha. É, porque eu conheci por causa do Leonardo, tem um amigo que, enfim, que acaba exportando vinho e ele falou que o espumante faz um sucesso incrível já há muito tempo lá fora. Eu falei, é mesmo, aqui não faz tanto sucesso, faz? Pois é, aqui não. É, aqui não. Aliás, tem tanta coisa que não faz sucesso aqui, mas faz sucesso lá fora, isso me lembra, sabe quem é a Anitta? A Anitta que eu vou... Tô aqui. Tem que falar, eu tô sabendo de novidades. A gente quer, já, já, meu amor. Mas antes, eu quero falar pra cada um de vocês que tá assistindo a gente que... O que é uma roleta? A roleta da vida, a roleta mais importante que você pode pensar. O que é a roleta mais importante? RedeTV Plus. Gente, você não pode perder essa oportunidade com apenas 5 reais, pode virar, multiplicar até 300 reais na hora. Clicou, girou, ganhou, gente. Essa natura é muito fácil. E durante toda a programação da RedeTV, a gente fala isso aqui pra você, pra você ficar alerta, tá? E obediente. Durante toda a programação da RedeTV, você tem possibilidades enormes de ganhar vários prêmios maravilhosos. É, não perde oportunidade, não. Capture já, ganhe, assine, antes de tudo, redetvplus.com.br e... Participe! E bora participar de uma prosa boa, uma fofoca gostosa. Ih, o que fazer com tudo. Bom dia a você, meu querido. Gostei da primeira matéria do programa, falando sobre vinhos. Não é? Eu amo vinho nacional, cara. Amo. Amo. E eu também gosto de vinhos importados, como, por exemplo, você aí de casa com certeza já deve ter tomado o Saint-de-bois. Saint-de-bois? Ah, você tá falando do sangue de boi. Sangue de boi. Eu vou te abrindo. Maravilhoso. Vai. Eu sou uma pessoa que eu não gosto daqueles vinhos muito, como posso dizer, secos. Eu gosto de vinho doce. A vida é doce, então a gente tem que beber o quê? Coisas doces. Outro vinho que eu gosto, Juru Pingá. Já ouviu falar? Aham. Vinho de uva. Uma delícia. Afrodisíaco. Você deu um tapa no cabelo. Afrodisíaco total, né, Guilherme? Eu dei uma penteada pra cá, tipo meio Elvis Presley, tá ligado? Ele tá, tá trabalhando com novos penteados. E o negócio, viu? Ela pediu pra tirar a sobrancelha de malandro, você tá falando? Falou que não tá muito legal. Eu tô numa fase que eu tenho que aceitar as coisas que estão rolando. Quem pediu pra tirar? A Priscila. Tô numa fase que assim, ela fala, eu falo assim, tá bom, senhora. Inclusive, eu vou dar um beijo pro meu sogro, o senhor Moacir. Deve estar na audiência, tá sempre me acompanhando. Mesmo quando eu tava separado dela. Pera aí, só um minuto, desculpa. Pode falar. Quando você fala sogro, meu sogro... É porque já defendeu? Não, ainda não aceitou, mas eu já tô trabalhando o sogro. Quando você quer conquistar a mulher, você tem que fazer o quê? Conquistar os amigos e a família. Entendeu? Eu tô nesse caminho. Mas ontem você mandou um beijo pro sogro aqui e já falou que o sogro... Ele adorou. O sogro já dá audiência. Ele adorou. Ele respondeu? Joga o sinuca com o véio, pô. Cê é louco? Véio? Jogador de sinuca. Véio no bom sentido. Isso. Véio no bom sentido. Fala pra ele. Véio quando eu falo, véio no bom sentido. Tô te aguardando pro joguinho de sinuca, viu? Ô, sangue de boa. E aí, já começam a jogar as tentações na tela. Aí, ó, não, isso aí não me pertence mais. E agora? Muito bem. Esse negócio de Cristiano Ronaldo aí não me pertence mais. Muito bem, Guipa. É isso. É, mas você tá meio nervoso. Não tô, é porque a Priscila ficou brava comigo que eu fiquei falando que o Cristiano Ronaldo e a nota de cem reais é a mesma coisa. Tá ligado? Tudo sem... Enfim, é isso. Entendi. Doído, doído. Entendi, Guipa. Vamos pra fofoca? Vamos pra fofoca? Que é o que interessa, minha avó. A minha gosta de fofoca? Você gosta de fofoca, minha? Pouquinho. Um pouquinho? Se prepara que tem uma sua, minha. Se prepara que tem uma bomba aí, ó. Vem pra cá comigo, Brasil, ó. Ó, tá vendo a moça que tá ali, ó? Ó, a moça que tá ali, ó. Tem umas bombadela aqui, viu? Esqueça, ó. Já já eu conto pra vocês. Então vai. Tá bom? Então vem. Vamos começar? Vamos embora. Vamos de Manu Gavassi. A Manu Gavassi que deu uma entrevista nessa última semana em um jornal do Rio de Janeiro. E ela ficou muito brava com a repercussão que o jornal deu. A forma como a matéria foi criada. Ó, como vocês podem ver, é uma parte do jornal, aquela parte ela do jornal, aonde eles pouco falaram do seu trabalho. E sim, colocaram a beleza dela como o principal foco dessa matéria. E ela não gostou, né? É mais uma mulher que passa por uma situação como essa. Uma mulher que tem um talento absurdo, uma mulher que tem muita coisa pra passar pro povo. E infelizmente, jornais, televisões, não todos, obviamente, focam só na parte da beleza, na parte da estética. É, a gente vem de uma cultura que é uma cultura extremamente machista, né? E que teimam em reduzir a mulher, a aparência dela. Então, quando uma mulher, por exemplo, se posiciona de uma maneira mais firme, então, assim... Ai, nossa, ela deve estar agressiva, então tá sem sair com alguém, tem que estar... é falta de homem. Ou então fala... e a aparência física é o que mais reduz a mulher, assim. Sim, sim. O tempo todo a mulher é estereotipada, é diminuída e é uma cultura do nosso país. Mas, infelizmente, infelizmente, o que você disse... Muito bom ela ter se posicionado. Infelizmente, o que você disse, é uma cultura do nosso país. Nosso país, infelizmente, tem o preconceito enraizado. Como, por exemplo, quando eu comecei a fazer fofoca aqui... Elisito, Aline, quando eu comecei a fazer fofoca aqui, os caras falaram... Meu, cara, não tem nada a ver com a fofoca. Olha esse tipo dele, grandão e tal, cara de machista, cara de homofóbico. Eu ouvi isso, cara, nas minhas redes sociais. E isso me entristece, eu tenho certeza que você também, Aline, passa por esse tipo de preconceito. O Eri também, enfim. Meu, eu não passei por preconceito nenhum e tô achando que ela tá um espetáculo. Tá bonita, tá bonita. Tá um espetáculo. Mas ela tá com turnê, Eri, por todo o Brasil, cara, e ela queria falar exatamente sobre essa turnê e aí focaram na matéria só falando de beleza, mudança de fisionomia, mudança de cabelo, novas técnicas de estética aí utilizadas por ela, enfim, procedimentos estéticos e ela não gostou. Mas isso não deixa de ser assunto, né? É assunto. Isso é assunto. Mas o que ela quis dizer foi o seguinte, Eri, que o foco da notícia, Aline, era o quê? Era a sua turnê, era a sua carreira e isso acabou ficando em segundo plano. Porque ela fez uma pesquisa, inclusive, mostrando assim, ela fez a pesquisa comparando com homens mais ou menos da idade dela, que tem uma fama parecida e assim, capas de revista com homens, assim, falam geralmente do talento do homem, falam assim, o que o homem fez da carreira dele, vão traçando assim, adjetivando os talentos específicos da carreira. Quando falam da mulher, reduzem a mulher a beleza, ao espetáculo, a tudo isso. E eu tive a oportunidade de ver essa matéria, tinha tanta coisa interessante pra Manu falar, Manu é uma pessoa rica de conhecimento, rica de cultura. Ela tem muito conteúdo. Muito conteúdo. E ela não falou? Tem músicas, praticamente nada, Eri. Não, ela falou até. Ela falou, o problema é que não colocaram. Exato. É a edição que fizeram da matéria. O foco central, Eri, foi o quê? Aparência, corpo, coisas que ela já fez, com quem que ela já ficou. E isso deixou ela muito chateada. E não só ela, eu tenho certeza que muitas mulheres passam por uma situação como essa, sabe? E muitos homens também, né? Também, sem sobra de dúvidas. Tem muitos homens aí que reclamam que falam muito da beleza, falam muito da beleza e não falam do talento. Isso acontece em qualquer área. É porque assim, não é só a mulher, né? O preconceito existe no mundo pra todas as pessoas, todas as coisas. É que, claro, como no caso da Manu, eu vou ser muito sincero, cara, ela tá muito tempo afastada. Então, quando ela faz uma matéria, o jornalista, muitas vezes, pensa em fazer logo um todo, porque depois o que vai perguntar pra ela a respeito do trabalho, ela vai acabar, na sequência, falando sobre isso. Se, no meio da matéria, porque às vezes você vai fazer, bater um papo com alguém, não entrevista, porque eu nunca fui jornalista nem entrevistador, mas bater um papo com alguém, o papo não tá rendendo, você vai pra algum lugar. Porque você foi contratado, você é contratado pra bater um papo com a pessoa. Não tá rendendo o papo, você fala, bicho, eu vou por aqui, não tô falando que não rendeu. Mas quando você é artista, no modo geral, bater um papo, dar uma entrevista, se posicione, fale da tua história. É que, infelizmente... Porque se você tem história, a tua história sai. Hoje eu vou dar uma entrevista. Já tô desafiando de cara. Vou dar uma entrevista hoje e vou falar da minha história. Eu tenho história. É que, infelizmente... Duvido que vai falar que eu sou lindo. Infelizmente, às vezes, as pessoas não querem saber da história dela. E eles estão buscando, esses jornais, essas revistas, apenas o clique. Apenas a notícia que realmente interessa pra grande massa do Brasil. E isso que é complicado, isso que deixou ela triste. Foi esse posicionamento que ela colocou nas redes sociais dela. O porquê de só estereotipar como uma mulher bonita. Por que não colocar as coisas que ela tem que acrescentar? Que é o que sempre aconteceu e ela vem se posicionando. Ela conseguiu se posicionar e conseguiu até ter um alcance bom de muita gente que nem enxergava isso e começou a falar assim, putz, de fato, é. É o que, de fato, acontece. Ô, louco, bicho! Faustão! Ô, louco, bicho! Tá lascando, hein? Tá se lascando, Faustão. Como assim? Cara, uma notícia tá esquisita. Uma notícia atrás da outra. Primeiro programa dele vai deixar de ser o programa diário, vai virar um programa semanal. Já tá batendo o martelo mesmo nisso? Já bateram o martelo, já tá tudo acertado. Outra coisa, perdeu mais de 50 funcionários, mais de 50 pessoas do núcleo do Faustão foram demitidos. Ô, louco, bicho! Só pra você não esquecer que é o Faustão, entendeu? Ah, entendi. É isso. Gostou? Agora você vê como é que é, né? O Faustão com um programa maravilhoso, um programa maravilhoso, um cara maravilhoso, generoso, acolhedor. Tá passando por isso. Tá passando por essa dificuldade. Porque é diário. E se tá ruim pro Faustão... Eu vou embora. Não, pra nós não tá, pra nós tá maravilhoso. Não, 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 não. Se tá ruim pro Faustão, é louco. Pra mim tá maravilhoso. Vou meter o pé. Inclusive, direção, Rede TV, quiser botar mais uma horinha aí pra nós, ó, nós seguramos, fica tranquilo. Mentira, ele tá brincando. Isso aí. Eu quero. Ele tá brincando. O João Cléber. O João Cléber vai te levar. Não, eu quero trabalhar com vocês. Vocês são minha família. Gabriel é minha família. Você quer mais uma hora de martelo? Eu quero. Quero ficar aqui o dia inteiro. Eu te dou essa uma hora. É? É sua. Vamos falar de Faustão? Se liga só, Faustão tem um quadro chamado The Best Brasil, família. E tá rolando processo em cima do Faustão de Plágio. A Patrícia de Moraes é uma jornalista e ela entrou com uma ação alegando que esse projeto foi apresentado à emissora em 2021 e foi utilizado pelo... Ô, louco, bicho! Faustão. Faustão, não. Pra essa temporada sem autorização da mesma. Ou seja, quanto mais você cafunga, mais você acha coisa ruim, entendeu? Olha só. Eita, ferro! Que fase, hein? Que fase do Faustão. Que fase essa. E esse quadro, você sabe, isso já foi ao ar, Guilherme? Já foi. The Best Brasil já foi. Já foi ao ar. Sem autorização dela. E eu vou ser muito honesto com vocês. Eu trabalhei na Band. A Band deu um salto, cara, que na minha opinião foi um salto irresponsável de 2021 pra cá. Onde pegou o direito de Fórmula 1, onde contratou Faustão, onde trouxe Zeca Camargo, onde trouxe algumas pessoas que eram pessoas caríssimas, mesmo no momento onde a emissora estava mal das pernas. Mas algumas pessoas vieram se pagando. Faustão, por exemplo, veio se pagando e trazendo muito patrocínio. Nada só se paga. Você precisa de uma estrutura, você precisa de pessoas por trás, de braços como as câmeras que estão aqui. Então, assim, é complicado você dar um passo maior que a perna. A própria Fórmula 1, se você pegar a audiência da Fórmula 1 na Band, não é uma audiência grande comparada com o que era na Globo. As pessoas tinham o costume de pegar e ligar a televisão, Elie e Aline, num domingo de manhã, ia assistir a Fórmula 1 na Globo. Esse costume não existe na Band, infelizmente. E a Band agora... Mas é hábito, porque a televisão se faz de verdade por hábito, Bipa. Eu tenho certeza. Quando a pessoa vai assistindo. E eu acho até bom quebrar uma hegemonia, sabe? Que não fique somente com uma emissora, todos os direitos. E eu estou gostando de ver esse crescimento da Band também. Esse é o problema ali. Está crescendo, mas a gente não sabe até quando. Os comentários que rolam lá dentro é que a situação está bem delicada. Quando eu saí de Lair, a Band já estava com problemas financeiros. Isso ninguém... Não era nada em off. Todo mundo já sabia. E aí logo na sequência, contrataram o Faustão, contrataram o Zeca Camargo, contrataram... Pegaram os direitos da Fórmula 1, que são eventos caros. Agora, se você não tem audiência para esses eventos, vai quebrar. E é o que está acontecendo. E agora esse processo aí em cima do Faustão, a situação é complicada lá dentro. Eita ferro. Ah, eu fico... Eu lamento. Lamento demais, assim, que esteja complicado. Eu acho que tem chance ainda de se reverter. Faustão é um ícone também. E ele consegue, ele consegue, assim... Pode não ter a mesma audiência que na Globo, mas ele consegue segurar bem e fazer... Sempre fez do limão uma limonada. Manda bem demais. E eu estou na torcida. Eu, de verdade, eu fico na torcida sempre para que dê certo, sabe? Vamos falar do cantor agora, Gustavo Tubarão. Gustavo Tubarão está passando por um momento delicado, crise de pânico. E essa crise é decorrente a uma doença rara que ele foi diagnosticado nos últimos dias. E ele fez um vídeo e você vai saber agora qual que é a doença. Eu sei. Vim fazer esse pronunciamentozinho aqui para vocês. Que, como minha vida é exposta, eu acho que eu tenho essa obrigação de falar para vocês. Eu fui almoçar ontem e na hora do almoço eu senti minha boca esquisita. E olhei no espelho e minha cara estava torta. Como vocês podem perceber, esse meu lado direito, o meu direito, está paralisado. Comecei a ter uma crise de ansiedade cabulosa, fortíssima. Me deu um ataque de pânico, porque eu pensei que eu estava sofrendo um AVC, um derrame. Chamei meu pai, fiquei desesperado. E ontem era o casamento da minha irmã, fico com medo de dar trabalho para todo mundo. É um assunto assim que, de verdade, é o novo mal do século. E a crise de ansiedade, pânico e depressão, elas andam muito juntas. Inclusive é um assunto que a gente vai trazer aqui nessa sexta-feira. A gente vai abordar o assunto sobre ansiedade, sobre depressão, sobre estresse. E como diminuir isso tudo também. E geralmente, primeiro, é Gustavo Tubarão. Cara, ele teve uma carreira meteórica. Muita gente que está assistindo a gente também, até a gente estava na dúvida de quem é Gustavo Tubarão, tudo. Mas na internet ele já está bombando, já está bombando ali em vários meios também. E aí vem muita responsabilidade também. Vem muito holofote, vem muito estresse, vem muita angústia. E tudo isso aconteceu por conta dessa paralisia de Bell, né? Que é uma doença rara, que ele foi diagnosticado nos últimos tempos. Aí você imagina, um cara que é super vaidoso, um cara que está sempre aparecendo na mídia. Sempre nas suas redes sociais, começa a perceber que seu rosto de um lado fica paralisado. A pessoa surta, cara. É parecido com o que o Justin Bieber também tem, né? É parecido com o que o Justin Bieber tem. Essas coisas estão pintando de onde, né, gente? Estresse, é. Estresse, é. Tem vírus, tem a questão do viral também, que acho que do Justin Bieber foi uma questão viral. Essa dele eu não tenho certeza, não posso falar. Mas também vem muita... A imunidade baixa, demais. Ah, pô, eu... A imunidade baixa, demais também. E aí acaba virando, assim, tipo, um fator muito facilitador. Muita coisa acontecendo nos últimos tempos, né? Você imagina, você perdeu um monte de gente querido com a pandemia. É. Aí você fica dois anos dentro da sua casa. Aí depois vem com o negócio do macaco lá, que estão falando que agora vai vir. E aí, pô, economia baixa, sabe? É uma situação delicada. Eu acho que as pessoas estão muito frágeis psicologicamente. Tão. Muito frágeis. Tão de verdade, tão de verdade. É o mal do século mesmo, que tende a agravar, assim, é... Pra mim, a grande pandemia são as doenças emocionais, as doenças mentais. Complicado. Cola com Deus. Na dúvida, cola com Deus. Reza, ora, se aproxima mais de Deus. Não tô falando que não estão perto de Deus, mas olha, qualquer dificuldade que você estiver passando, cola com Deus. Não existe nada, força nenhuma no universo maior do que Deus. Então, se você está atravessando um momento difícil, ou então tá começando a ficar triste, você não sabe muito por quê, cola com Deus. Vai, vai com toda a certeza absoluta que você dá uma melhorada, que você não entende de onde veio essa melhora. Deus. E outra coisa, se aproximar da família, de quem realmente gosta da gente. Acho que o grande passo pra você sair de uma situação como essa é você aceitar que você está numa situação como essa. Vamos identificar o que você está passando. Identificar, correr atrás, se for necessário, de ajuda e ficar próximo das pessoas que realmente te amam. Porque existem muitas gentes, principalmente no caso de um influencer, que as pessoas querem saber o que está acontecendo, mas não querem saber o que está acontecendo por gostar de você. É apenas pra sondar, é apenas pra descobrir o que está rolando. O famoso fofoqueiro. Eu sou fofoqueiro aqui no programa, mas eu não fico correndo atrás de notícia errada dos outros não, entendeu? Faça isso você também. Vamos, vai, vai. A gente vai falar, agora não vamos falar nunca mais de doença aqui agora, certo? É só coisa boa, na verdade não é tão boa assim. Melhoras pra todo mundo aí, todo mundo que tiver mais ou menos, melhoras. Nós vamos falar agora de calote. Calote? Calote. Quem deu calote? Calote, mano, eu vou falar um negócio pra vocês, velho. Se tem cara, ó, tem uns caras que são um cara de pau. Tem. Mas tem um cantor pagodeiro aí que eu vou falar pra vocês. Não, 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 não. Esse aí, eu vou te dizer uma coisa. Pura ostentação. Teve uma semana que a gente contou que deu golpe no hospital. Lembra? Lembra. Aí a outra semana, o Denilson, jogador de futebol. Já tá, já tá. Já tá tudo certo. Denilson vai ter que receber o dinheiro desse moço. Dinheiro não, né? Muito dinheiro. Muito dinheiro. Muito dinheiro. Não sei onde tem esse dinheiro, não. Muito dinheiro. Vai ter que se virar, pega empréstimo no banco. Ô, Mel. Mas você acha que acabou por aí? Não. Tem mais? O tudão da Graciane Barbosa tá lascado. O tudão? Ela chama ele tudão. E ela é o quê? Ela é tudona, velho. Ó, você vai casar. Não, tudona é o que eu disse porque ela é grande, entendeu? Ah, tá. Não é? Não é verdade? Isso. A situação é a seguinte, ó. E shows, eventos, você tá processando o cantor belo. E não é um processinho assim, ó. Tipo aquele processo que seu vizinho faz com você, porque você coloca a música alta na sua casa, aquele pão, 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 que é 400 conto, o valor do seu condomínio. Como é que é o som? Pão, pão, pão. É, porque quando você coloca o som muito alto na sua casa, os vizinhos ficam doidos da vida. Eu já passei por muito disso. Já tomei tanta multa. Só que a multa era o quê? 400 conto, 300 conto. Mesmo assim é uma multa, né? É, pra nós é muito. Agora a situação é a seguinte, essa empresa de eventos tá pedindo 5 milhões de reais ao Belo. Ah, 5 milhões de reais. Tá pedindo porque sabe que ele vai receber. Pode pedir a vontade, vai receber já. 5 milhões de reais. Ajuda. O Belo, cara, eu gosto muito do som do Belo, mas o Belo é o seguinte, eu percebo assim, me corrigir se eu estiver enganado. Ele tá aqui, ó, na linha, tranquilinho, tranquilinho. Chega uma hora que ele fala assim, ó, ah, cansei, vou dar uma tumultuada. O que eu vou fazer de ruim pra mim? Eu vou dar uma tumultuada. Tá muito boa a minha vida, eu preciso me boi contar. Mano, eu lembro que na época da pandemia, pessoal, pra quem não sabe, tipo, tava todo mundo em casa, todo mundo, mas não tinha uma alma na rua, cara, uma alma. Aí do nada saiu a notícia assim, cantor Belo é pego em um show clandestino de pagode. Eu dei essa notícia. E aí ele vai pra cadeia. Lotado. É, aí ele vai pra cadeia. Lotado. Ar bombado, ar bombado. Aí ele vai pra cadeia, aí mostra a Graciele Barbosa chorando com ele na trade assim, ó. Então assim, é impressionante como ele gosta de se enfiar em algum problema. Gosta demais dele como cantor. Olha, ele se boicota. Ele se boicota numa forma... Cruel, né? Cruel. É um dos melhores que a gente tem no Brasil. De voz? De voz, né? De voz maravilhosa. A voz maravilhosa. Talento. Dizem que minha voz é parecida com a dele quando eu imposto assim, sabe? Quer ver? Pode ver? Pode ver. Mel, tua boca tem o mel. Isso. E o melhor sabor, não há. Que loucura de beijar. Inteiro arrepiado. Tô falando, velho. Maravilhoso. Bom, né? O talento de um bode cansado. O talento? Uma bom demais. Eu tô arrepiado, sabe por quê? A Priscila vai casar contigo? Ah, você não tem a dúvida. Ela te ama, cara. Uma muito. Você não tá ligado. Vai, não. Você não tá ligado, senhor. Ok? Não vai, não. Não vai, não, o quê? Parece que não vai, não. Parou a sangue, ô trouxa. Gostei disso. Gostei disso, será? Ah, mas vai casar. Essa galera não tá maneira, não. Para com isso. Tão querendo derrubar o Gui, eu pergunto. Anota aí. Anota aí. Para com isso. Anota aí que eu não sou eterno. O recado é pro Belo. Belo, pelo, paga as dívidas aí, meu irmão. Como? Pelo amor de Deus, chega de comprar o E-Protein pra Graciela e vai pagar a dívida. Mas pagar como? 5 milhões, não tem como pagar isso. É certo que não vai pagar. Não vai. Claro que não. É igual o Denilson, também não vai. Não. Não. É certo que não. E o hospital? Quantos anos que ele deve pro Denilson? Nossa, vai cobrar. Ô, Denilson, show, para de cobrar, você não vai receber, né? Já era, né? Você não vai receber. Mas se parcelar. Não vai parcelar. Bota no boleto. Você tem 7 milhões pra botar no boleto? Bota no boleto, ele bota. Você tem 7? Pô, mas se pagar 10%, meu irmão. 7? Não, não precisa pagar um pouquinho. São 7 milhões pro Denilson. 7 milhões, agora mais 5 milhões. Mas sabe o que me incomoda? Isso não vai. Sabe o que me incomoda? Outro dia eu deixei de pagar a luz de casa. Esqueci. Cortado? Esqueci. Passou um mês, passou dois meses, achei que tava tudo certo. Do nada, tava trabalhando ali em casa, toca meu interfone. Porteiro totalmente constrangido, né? Claro. Porque o cara fica constrangido. Ô, seu Guilherme, tudo bem? Falei, tudo, Vitor? O que tá acontecendo? Então, tem um moço aqui pra cortar a sua energia. Falei, o quê? É, o moço pra cortar a sua energia. Mas como assim cortar a sua energia? Mas só dá problema pra dívida pequena, meu irmão. Só dá problema pra quem é pobre. Fica devendo pouco. Só estoura pra quem é pobre. Porque pra quem deve muito, o que deve muito fica, né? Pra quem deve muito, tá tudo bem e ainda vai aparecendo cada vez melhor. O Belo deu uma bela melhorada, por isso que eu falo. Não existe gente feia. Existe gente com menos condição financeira. A partir do momento que você ficar com uma condição financeira legal, você se transforma numa pessoa bonita. Ó, o Belo. O Belo é um chassi de grilo com os dentes tortos. E aí você tá falando que ele tem condição financeira melhor. Tá. A condição financeira melhor tá devendo 5 bilhões, tá devendo 7 bilhões. Mas a academia é rouba. Academia é rouba. Não, mas ó. Ali é rouba. Mas é um top-se. Uma rouba fácil. Mas isso que ele tomou aí, esses veneninhos, é caro, viu, filho? Ah, é? Opa. Mas não tem rouba? Não. Ah, se é louco, patrocínio de veneno, esquece. Não. Tem não, tem que pagar. Se é pagar as dívidas, sim, só acho. Porque os caras cortam a minha luz com 200 reais. Seis bilhões não tá acontecendo nada. Ah, já dei uma causada, já. É, mas tá com o braço bom. O braço tá bom, o braço tá bom. Mas é isso, tem que ajudar os outros, entendeu? Ela tá concordando, ela, que o braço tá bom. Ela tá concordando que o braço tá bom. Tem fofoca dela, viu, Brasil? Tem fofoca dela. Não é de bem, não. É. Ela acha que vai passar assim e tal. Você acha que ela é casada, que ela namora? Você acha que é o quê? Que ela é casada, namora? A gente tem que perguntar. Moça, você é casada, namora? Miss não pode ser casada. Miss não pode ser casada. Continua. Ai, que tal grande erro. Continua. Será? Ai, que tal grande erro. Eu amo os bastidores, hein? Vamos saber tudo melhor. Daqui a pouquinho a gente vai bater um papo com a minha. Você sabia que eu não fui mister? Porque eu gosto de casar, eu sou casamenteiro. Ah. E por isso que eu não fui. Os caras me fizeram a proposta, esqueci, mister. Falei, não, fui casar. Gente, eu vou te falar. Você é o quê? Mister. Ah, você foi chamado? Pode ser mister. Você é uma roleta. Eu sou a roleta. Você é russa. Só girando a roleta. Roleta russa. Depois dessa, só girando a roleta. Você tem que assinar, né? Porque você sabe que tem que assinar. Tem que assinar. Não tem outra chance na vida. Rede TV Plus. Olha lá, tá lá, capturou, girou, ganhou. Você com apenas 5 reais pode ganhar até 300 reais de multiplicação, meu anjo. 5 pode virar 10, virar 100, virar 300. E não é só aqui no Bom Dia Você, não. Não, claro que não. Durante toda a programação da Rede TV, você tem grandes... Ah, mas assim, possibilidade é possibilidade, você tem grandes. E não é possibilidade de ganhar vários, vários prêmios maravilhosos, só aqui na Rede TV. E são tantos prêmios, gente. É de segunda a segunda, durante toda a programação. Assine já a redetvplus.com.br. E participe já. Vamos. Bora prozear mais. Chega de calote. Vamos falar sabe de quem? Hã? Ela que é a mulher de vermelho, foi pro baile só pra ver. Não dança que a Priscila tá vendo o programa. Não pode? Não sei. Deu levantar o dia assim, ó. Vai levantar pra Priscila? Quem é essa menina de vermelho? Ela já viu. Olha essa malemolência, Brasil. Com o requebrado. Parece um poste. Inconfundível. Guilherme Paletti. Parece um poste, garoto. Que coisa linda. Eu sou uma pessoa que eu não danço. Mas eu encanto. Tu já foi pro Recife, Olinda? Já parei ser um bonecão de Olinda, né? Eu tô ligado. Eu tô ligado. Mas o que importa é o quê? Auto-estima e o amor próprio. Não, o que importa é o que você sente pela Priscila. Isso é o que importa. É isso. Que agora ela já sabe. Priscila. Priscila nos olhos... Hã? Te amo. Demônio. Demônio é um bom sentido. É uma expressão usada. Vai terminar. Não, é uma expressão. Ela vai terminar. O cara olha pra esposa e fala. Pra futura. Priscila, te amo. Demônio. Não, mas demônio é uma expressão carinhosa entre eu e ela, entendeu? Demônio é uma expressão carinhosa. Que fofura. É assim, mas não é assim, ó. Que fofura. Existe uma diferença entre você, ó. Não, não, não. Olha, olha, olha que rindo de você. Olha que rindo de você. Cuidado, hein? Eu tenho fofoca, com o seu respeito. Bom, vamos lá. Tem gente que chama de amor, bozão, tudão. Ai, eu parei. Tem gente que chama de demônio. Não, mas é assim, não é o demônio, é assim, ó. Ah, eu tenho medo, eu tenho medo. Tocou o telefone, tocou o telefone. Esse negócio de, os casais do Nutellinha ficam assim. Oi, mozão, tudo bom? Como é que tá? Eu não, faço assim, ó. E aí, demônio! E ela gosta. Mas não é o demônio invocando a parada. É o demônio, tipo, o demônio gostoso. A gente tá acompanhando tudo. É o demônio gostosinho. Olha lá. Separem, que eu tenho fofoca, hein. Cuidado. Fofoca de mim, não tem. É, fofoca de você. Você já foi chamado disso, assim? Olha pra ela e fala. Você já foi chamado de demônio? Não, cara. É uma delícia, você não faz ideia. Você não faz ideia. Deus é mais. Deus é mais. Voltando pra Gloria Groove? Voltando, fala. A Gloria Groove será a nova apresentadora do Música Boa do Multishow. Marinhão. Ela tá crescendo demais, né, cara? É a Zona Leste indo pro mundo. Zona Leste sendo abraçada pelo mundo. Ela ganhou seu respeito, começou nos sapatinhos, sossegada, deixando muito claro que o que ela fazia com o papel de drag era pros shows, que ela tinha uma vida paralela, que é a vida dela, sendo uma pessoa que é gay, uma pessoa que é homossexual, mas pra não confundir. E ela nos palcos ganhou seu espaço de forma brilhante, sendo a Gloria Groove. Eu estive no Lollapalooza e ela estava participando do Lollapalooza. Show dela é bom, a Bessa. Cara, é assim, ó, eu posso te garantir, o show que teve mais gente pulando e vibrando foi o show de Gloria Groove. Não deu pra Locke, não deu pra ninguém. Foi o de Gloria Groove. Ela, de fato, é excepcional. Nossa, a presença de palco artisticamente é de uma perfeição, assim, que bomba muito. Tô ansiosa pra ver seus looks, suas maquiagens, seus cabelos, a caracterização perfeita e todo o seu talento bombando. Parabéns. Maravilha. Eu gosto muito de quando o artista, a artista se apresenta no palco e toma conta de uma maneira em casa. E o palco pra ela é, não é a casa dela, é o quarto. Arrebenta, ó. Arrebenta. Irrespeitada por todos, hein? Por todos, porque infelizmente tem muita gente aí homofóbica, mas mesmo os homofóbicos ela consegue se colocar no lugar dela e ganhar o respeito de todos. O talento não aceita desaforo. Ó, duas rapidinhas pra finalizar? A primeira, a notícia boa. Olha o que você falou, você é um cara que vai casar. Vou. E você falou o quê? O quê? O quê? O que eu falei? O quê agora? Duas notícias rapidinhas. Agora sim. Pra finalizar. Agora sim. É, só na notícia que é rapidinha. Enfim, vamos pra próxima? Ai, Deus. Não, foi só um comentário. Não, é porque às vezes ele joga bola. Eu sei que é isso. Às vezes ele joga bola e quer jogar bola rapidinho. Quer fazer um gol rapidinho, não é isso? Não, mas foi só um comentário a respeito da vida, entendeu? Porque às vezes eu gosto de trazer o nosso programa pra nossa vida particular, porque aí as pessoas ficam mais íntimas da gente. O quê? O que é, Gabriel? Olha aí, ó. Ah, o Marcelo de Carvalho tá assistindo no programa? Alô, Marcelo? Beijo pra você, meu querido. Obrigado, meu presidente. Diretor. Tamo junto. Pera, o presidente ou o diretor? Ele tá achando que tá na escola de samba real. Eu não tô entendendo. Gente, eu não sei, eu não tô entendendo mais nada. Alô, bateria, hoje eu tô lá, hein? Mais rapidinho aí, que a gente tem que chamar o comercial. Ô, seu Marcelo, desculpa, tá? Ó, duas notícias pro senhor. Primeira, Sérgio Rotiakov tá evoluindo muito bem na clínica. Graças a Deus. Graças a Deus. Ele foi internado mais de dez vezes, enfim. Dependência química, tava, ameaçou. Ele que ameaçou, ainda bateu com o pai. Cabeção de maiação. A gente acompanhou, mostrando tudo isso no programa, a gente fica muito feliz. Tá bem, tá se recuperando, graças a Deus. Cabeção, tamo junto, cachorro louco. Vamos pro próximo. Vamos embora. É isso. DJ Gabi Cavalim, que é aquela moça que tava esperando o filho do Antony, perdeu a sua gestação e foi às redes sociais falar a respeito disso. O Antony, que já havia largado a sua esposa. Ele tinha um relacionamento extraconjugal com a Gabi. Já estava disposto a ter a Gabi como sua parceira, como sua esposa. A Antony, que tá indo jogar no Manchester United. A Gabi já tava pensando até na possibilidade de ir pra Inglaterra. E aí acabou perdendo o filho. Então, boa sorte pra Gabi. Boa sorte pro Antony. A gente lamenta muito, de verdade, que vocês consigam, assim, vivenciar esse luto. Mas passar da melhor maneira possível e que tenham todo acolhimento, todo amor. Recebam o nosso amor e o nosso carinho também. Opa, opa! Estamos de volta! Opa! Bom dia, você! Tô linda! Bom te ver. Tudo bom. A gente acabou de descobrir que a gente já se conheceu antes. Não, não. Na verdade, eu não te vi lá. Mas eu sei que você estava lá. Ah! Mas eu também estava lá. Você também estava lá? Eu estava lá. Ok, então a gente se viu, talvez, possivelmente. Não sei, vocês eram muitas, né? Éramos muitas. Mas eu não estava na competição no passado. Sim, mas você estava... Mas eu estava presente. Você estava presente. Então, eu sou aquele amante à moda antiga, tipo que ainda manda flores. Nós estamos falando do navio, não é isso? Sim, você estava no navio. Eu te vi no navio, quer dizer, na verdade, não sei se vi você. Mas eram tantas, tantas lindas, maravilhosas como você, que provavelmente eu tenha passado por você também, falando mais uma linda, maravilhosa. Obrigada. Então, o navio foi a competição do ano passado. Sim. Então, só para deixar claro para você, a gente se conheceu no navio do concurso do ano passado. Que eu não participei, eu participei do concurso este ano, que foi terça-feira passada. Uma semana hoje. Aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. Então, a gente vai fazer o seguinte, vamos continuar essa prosa todinha agora para todo o Brasil, em todos os lares. Vamos ver. Vamos ver. Agora sim, bom dia você, entrando nos lares de todo o país, tomando um cafezinho com uma prosa boa e a gente está recebendo aqui na nossa mesa, Mia Mamet, 26 anos, gente, representante do Espírito Santo, vencedora do mês Universo Brasil 2022 e ela conseguiu, gente, um feito inédito, ser a primeira capixaba eleita Miss Brasil com a faixa de Miss Espírito Santo, isso em 68 anos de existência, né, Mia? Em 68 anos, nunca teve. Então, acho que a gente está preparando uma volta para o Espírito Santo que eu estou muito animada, porque o Estado todo está curtindo esse feito junto comigo, essa grande conquista. E a gente tem muito prazer em receber, inclusive você estava batendo um papo aqui, antes com o Eri, que vocês já tinham se visto no navio. Pois é, então, o concurso ano passado, ele foi no navio pela primeira vez na história do Miss Brasil e ele estava lá, eu também estava. Foi um evento organizado pela promoção. Sim. É, que a promoção, sem dúvida nenhuma, é a produtora mais importante do Brasil, uma do mundo também, porque ela traz os navios todos de interatividade, de festividade do Brasil. É, traz pra cá e começa em novembro. A temporada começa em novembro. Não, foi uma grande festa. Eu nunca tinha ido pra um navio com shows todas as noites. Eu acho que... Maravilhosos, de primeira linha. Sim, na época, Belmar. Belmar, Durval Leles, Xande, Revelação, Xande, Harmonia do Samba. Carnaval fora de época. É, Carnaval fora de época. Com todos os cuidados, obviamente, né, porque a promoção tem essa preocupação. E vocês lindas, maravilhosos lá, no teatro, né? Sim. Ao vivo, para todo o Brasil. Sensacional. E eu vendo vocês, aplaudindo vocês, de longe, porque eu não podia me aproximar, mas de longe, aplaudindo vocês e achei um evento maravilhoso e o primeiro e o único no Brasil dentro de um navio. Claro, que top é o top. Ainda tá nesse gostinho da vitória. E é legal que a gente vai pros comerciais, quando a gente volta, a gente volta já conversando, né, porque já estávamos aqui conversando, interagindo de uma maneira incrível. E aí, aquela pergunta que você tinha feito lá, quando a gente estava na fofoca com o Guipa, Eric, é se a Miss pode ter namorado, pode ser casada. Então, se pode, se não pode, continua essa coisa. Pra que é? Porque antigamente não podia. E aí? Quer dizer, falavam que não podia, né? Falavam que não podia. A gente quer saber real. Agora você já é Miss. Esquece. Já é Miss, a galera em casa quer saber que você é linda, jovem, linda, jovem, inteligente pra caramba. Obrigada. É verdade. Obrigada. Miss pode, não pode? Não tô perguntando se você... Não pode, no contrato. Não pode ser casada, nunca ter sido casada, não pode ter filhos. Mas hoje em dia pode namorar. Hoje em dia pode namorar. Hoje em dia pode namorar. É porque eu acho bem louco isso de não, de mandar na vida... Vai enlouquecer a menina. A Miss louca. De mandar numa forma dessa. Agora, convivência. Vocês ficam um tempo confinadas antes desse... Porque a gente vê mesmo, assim, é o glamour da grande final. Somente o que passa pra gente. Agora, esse tempo de preparação, quando eu tinha te perguntado, quanto tempo que vocês ficam confinados? Então, exatamente. As pessoas assistem o concurso, afinal, e acham que é só aquilo. Mas, na verdade, eles estão nos observando por uma semana antes, nesse confinamento. Que tem algumas provas, algumas atividades dinâmicas em grupo. Eu brinco que eles gostam de deixar a gente sem dormir de propósito, pra poder desconstruir... Você brinca não, você fala a verdade, né? Isso é fato, você não brinca não. Mas, olha só, não tem problema. Eu falei isso na minha entrevista pros jurados. Os jurados me perguntaram qual que é a melhor parte do concurso e qual que é a pior parte. Aí eu falei, não sei se isso é a pior parte, mas que eu gostaria de mais algumas horas pra dormir, eu gostaria. Ah, olha só. A gente vai pra 30 segundinhos só de intervalo, porque eu tenho mais uma perguntinha aqui pra ela também. E aí eu quero saber o seguinte, em filme a gente vê aquelas coisas de boicote. Rola, como é que é convivência mesmo? Puxão de cabelo, rasga a roupa, como é que é? Como é que é? Não, cara que sim, a inveja da outra, a inveja... Ah, ela não, hoje ela não tá bonita, hoje ela tá ruim. Olha, eu escutei as piores histórias antes de ir. Todo mundo me preparou de todas as forças. Ser humano. Mas eu não sei se era só história, se era só boato, mas eu sei que não é o que você quer. Você contaria? Porque isso não dá televisão. Você contaria? Eu contaria se eu tivesse. Mas não rolou nada. Foram cinco meninas, e como eram só nós cinco, a organização esse ano fez algo muito especial. Normalmente a gente chega e já é o look da chegada, já começa nas provas, mas eles deixaram a gente chegar num hotel separado, escondido da mídia. Só nós cinco. E falou, passa a tarde e a noite juntas, meninas. Então a gente foi, uma pro quarto da outra, fazer festa quase de pijama, jantar. A gente teve a oportunidade de realmente se conhecer... E conviver bem. Sem ter essa competição. E se teve alguém que sacaneou alguém, fui eu. Por quê? Porque eu queimei o ferro da Miss Rio Grande do Sul no primeiro dia de confinamento. Aí eu fui desesperada, ligar pra todos os amigos que eu tinha no Rio, em São Paulo, e falei, pelo amor de Deus, alguém compra um ferro a vapor e manda aqui pro hotel, senão vão achar que eu tô sacaneando a menina. E aí eu consegui um ferro a vapor pra ela no outro dia. Mas eu fiquei desesperada, que eu coloquei 110 na tomada de mim. Isso daí acontece, não foi de forma nenhuma, foi por mal. E eu quero saber agora se os próximos sonhos, suas pretensões também. Ai, eu tô muito, muito focada agora neste ano, neste reinado. Primeiro no Miss Universo, porque eu acredito que a gente tem grandes chances. Lá fora já tá tendo uns boatos, assim, a gente tá muito animado. E eu tô muito animada pra fazer essas gravações que a gente vai fazer, essas viagens que a gente tem planejadas, que eu não posso ainda divulgar quais são os estados. Mas já começa amanhã, é a nossa primeira viagem. Ah, e você vai chegar de surpresa? É mesmo? Você vai chegar de surpresa no Rio de Janeiro e, no entanto... No Rio de Janeiro? Você vai chegar de surpresa no Rio de Janeiro? Ele vai ficar jogando todos os estados, jogando a reação. Não, porque você vai chegar em Belo Horizonte, em Minas Gerais, você vai fazer... Mas vai ser aonde? Mas na Bahia, você tá com as... Na Bahia. E as malas, na malas, como é que você tá colocando? O que você vai vestir na maçã? Manda um beijo pro pessoal do Pará, que eu adoro o pessoal do Pará. Mas você não pode falar nenhuma das cidades, nenhum estado, nada. É mesmo? Que coisa? Vai chegar de surpresa. Então você fica ligado aí, tá? O Brasil inteiro ligado, que ela vai chegar. Ah, poxa vida, não tá namorando, porque não precisa, né? Não tá namorando. Não tô namorando. Olha só, não tem nem tempo pra namorar. Eu sou muito romântica, eu me conheço. Quando eu namoro, eu... Nossa, eu fico desfocada de tudo. Muito, muito romântica. Ah, e eu não namoro não. E ao longo... Então agora não é um bom momento. Não é não. Porque agora, agora mesmo... Minha família me apoia pro não namorar agora também. Você não vai nem ter tempo agora também, né? Porque agora você vai ficar viajando, são as atribuições de viajar. Não, mas esse negócio de tempo a gente arruma. A gente arruma, tempo a gente arruma. Não tem esse negócio não. Tempo pra namorar, a gente arruma. Mas pelo menos beijinho dá tempo de dar. Pelo menos o namorico aqui, o namorico ali, pelo menos dá tempo. Ela é o que sua? Aretha? Meu braço direito. Meu melhor amigo aqui em São Paulo. A gente tá falando de namorar, ela tá aqui assim, ó. Ela tá nervosa. Não, e ela tá assim, ó. Tipo, Eri, para de falar essa besteira, Eri. Pelo amor de Deus. Isso, por favor, gravem ali, Aretha. Namorando, tem problema? Pode? Pode, Aretha. A Aretha tem que aprovar, né, Aretha? Isso é do passado. Ah lá. É isso, gente. É do passado. Ah lá, agora ela tá com o microfone. Olha, ela tá com o microfone. Por gentileza. Bom dia. Bom dia, tudo bem, gente? Tudo bem, Aretha. É, não. Isso é do passado de não poder namorar. Pode sim, mas pode namorar. Não pode ser casada, né? Ixi. Mas namorar pode, sabendo administrar a agenda, tá tudo certo. Então, quais são os pré-requisitos para você aceitar me namorar? Oi? Não entendi. Ah, passa. Quais são os requisitos para passar no seu... Olha, tem que passar no teste de qualidade da Aretha. Tem que passar no teste de qualidade da Aretha. É, eu acho que tem que respeitar muito. Tem que saber que a Miss realmente tem uma agenda muito corrida. E isso é muito importante, né? De ser respeitado, todos os compromissos que ela tem. Então tá ótimo. Aretha, obrigada. Mia, meu amor, obrigada. Corremos. Obrigada. Sucesso para você. Obrigada. Olha, mas vou te falar uma coisa antes de a gente... Antes de terminarmos, vamos agradecer do fundo do coração que você é uma mulher linda, inteligente. Obrigada. E olha, rapaziada, alô, galera, que é solteira. Mas não atrapalha ela não, que ela tem a estrada. Olha, e bom sucesso para você. A gente vai ficar na torcida de verdade para você representar. Você com certeza vai representar da maneira mais linda o Brasil no Miss Universo. Vou te falar. Parabéns, viu, Mia? Alô, gente, Mia. Você tá... Cadê? Faz? Faz. Não, agora não, porque tá preso, né? Então você que nos... Olha aqui, olha aqui, a câmera nervosa, lá vem ele. Você que nos acompanhou, você que tava grudado com a gente, daqui a pouquinho estamos indo embora, mas tem João Kleber pra você e amanhã estamos de volta. Amanhã, 8h45 da manhã, a gente espera você, viu? Vou sentar. Bom dia a você. Vou sentar do lado da Miss. Espera aí, só um minutinho. Beijo, Pimbo! Até amanhã! Tchau, tchau! Tchau, tchau!